Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Hoje nós vamos a mais uma Histórias dos Inscritos. Então se você tiver uma história bem sinistra e quiser que ela seja contada aqui no canal, é só você enviá-la para o e-mail que está aparecendo agora na tela. Já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e Twitter, arroba Renata Moura Real. Paralisia do Sono, O Dragão e o Anjo Não sou de dormir cedo, pois gosto de dormir quando sinto muito sono, lá por volta das duas horas da madrugada, pois assim meu sono é mais gostoso. Numa sexta-feira, como de costume, fiquei assistindo TV até tarde, ou seja, até cedo, pois como falei, meu sono só vem mais ou menos às duas horas da madrugada. Meu marido já estava dormindo e eu, para não acordá-lo, assistia TV baixinha na sala, pois também tinha meu filho que dormia em seu quarto e eu não queria atrapalhar o sono deles. Não lembro o que exatamente eu estava assistindo, mas deveria ser algum filme de suspense ou de terror, pois gosto bastante desses estilos de filme, principalmente se o filme for baseado em fatos reais. Lembro que quando o filme acabou, eu ainda estava sem sono, mas por ser altas horas, resolvi ir dormir. Apaguei todas as luzes que estavam acesas, da sala onde eu estava e do corredor, que era perto da porta do meu quarto. Quando adentrei no meu quarto, estava um breu, escuridão. Não dava para enxergar nada. Eu gostava de dormir no escuro, pois acreditava que o escuro, o sono vem mais rápido. E eu gostava de dormir com tudo bem escuro, pois para mim o sono é mais gostoso. Nessa madrugada o sono não vinha de jeito nenhum. Eu virava de um lado para o outro e nada do sono vir. Ficava de bruxos de lado, de barriga para cima, colocava o travesseiro em cima da cabeça e nada do sono vir. Eu gostava de jogar a perna por cima do meu marido. E quando joguei a perna por cima dele, imediatamente eu voltei com a perna ficando na posição de barriga para cima. E fiquei pensando e me perguntando, que coisa estranha é essa pontiaguda que me espetou? Como estava muito escuro, não dava para eu ver do que se tratava. Então resolvi apalpar com minha mão esquerda, pois meu marido estava do meu lado esquerdo. Joguei meu braço e comecei a apalpar seu corpo. Minha mão subia e descia. Percebi que a coisa estranha continuava ali. Sentia como se eu estivesse deslizando minha mão por cima de um dragão. Ou lagarto gigante. Isso mesmo, lagarto ou dragão. Pronto, quando voltei minha mão para a posição inicial, eu percebi que já não podia me mexer. Não conseguia nem virar a cabeça. O pavor tomou conta do meu ser. Tentei gritar para pedir ajuda a meu filho que dormia no quarto ao lado do meu, mas a voz não saía. A sensação de terror e de impotência é real. E como se você estivesse prestes a ser devorada viva. Rê, a sensação realmente é terrível. Só quem já passou por uma paralisia do sono, sabe do que estou falando. Fiquei ali imóvel e com muito medo. Fazia muita força para mexer um dedinho e nada. Gritar jamais. Então em pensamento falei. Pai, por favor, me ajuda. Venha me socorrer. Acenda a luz. Preciso de luz. Quando, de repente, eu tive uma linda e inexplicável visão. Vi um homem de mais ou menos um metro e noventa de altura passando pela porta do meu quarto. Não entrou. Só passou pelo corredor e eu deitada de barriga para cima. O acompanhei com os olhos. Suas vestes eram de um branco muito reluzente e cintilante. A parte da cabeça não se conseguia ver. O rosto também não. Pois a parte do pescoço para cima era luz pura, brilhosa e reluzente, que iluminava tudo. E essa luz impossibilitava de eu ver o seu rosto. A luz que eu havia pedido em pensamento ao pai veio melhor do que qualquer outra luz que conhecemos. Quando ele passou completamente pela minha porta, a luz da minha sala foi acendida por ele. E nessa hora eu consegui me mexer. Dei aquele salto da cama sem olhar para o lado, corri desesperada para a sala com a intenção de contemplar aquele ser que hoje em dia acredito ter sido um anjo de Deus. Sem religião, opinião minha. Infelizmente ele já não estava mais na sala e eu, sem entender o que havia acontecido no quarto, fiquei andando de um lado para o outro. E com a luz da sala acesa, meu filho acordou e veio até mim e me perguntou Por que eu acendi a luz da sala? Pois a claridade entrou em seu quarto e o acordou. Falei que não fui eu quem acendeu a luz. Contei o ocorrido para ele que ficou muito surpresa. Admirado e assustado. Acendi todas as outras luzes da casa e fomos no meu quarto ver se estava tudo bem. E estava tudo normal. Enfim, esse é o meu relato. Não aumentei nada do fato ocorrido. Realmente isso aconteceu. Acredito que só podemos nos livrar da paralisia do sono com o pedido de ajuda em pensamento. Pois não conseguimos falar e nem se mexer. É, medrosas e medrosas, eu nunca tive paralisia do sono. Dizem que a sensação realmente é muito desagradável. Mas eu confesso que gostaria de ter essa experiência pelo menos uma vez na vida. E você já teve paralisia do sono? Foi sinistro assim como esse relato? Bom, eu fico por aqui. Se você quiser enviar a sua história, é só enviar para o e-mail que está aparecendo na tela agora. Um beijo e até mais. Medrosos e medrosas.